Bom dia pessoal, estamos aqui hoje em Curitiba, se preparando para sair, para dar continuidade na viagem, onde o destino hoje é Passo Fundo e Rio Grande do Sul, serão 550 km, e aí depois amanhã, seguindo para a fronteira com a Argentina, então a gente se reúne hoje com mais pessoas, até agora era só eu, e agora segue o Sidney, o Fabiano, o Alex e a Paula, seguimos juntos, viagem, tá bom, a gente se vê por aí, abraço. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Curva, tá aqui as motos, agora pela primeira vez, todas elas aí reunidas, parada muito bacana aqui ó, em São Mateus do Sul, Gmax AutoPosto, fica a dica. E aí, e aí, beleza? Bom demais, o cabelão tá todo bagunçado. E aí, Paulinha? E aí? Toma água, né? É, é isso aí. E aí? E aí? E aí? Meu, meu menino. Costelinha. Costelinha. Costelinha? Por que que vocês dois estão em camisa igualzinho? É obrigatório? Senão eu não entrava na cama. É obrigatório, senão eu não entrava na cama. E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto